Pelo Campeonato Brasileiro de Futebol, acabamos de vir, por exemplo, de um jogo da Libertadores que o Ramon está acompanhando de pertinho, né Ramon? Boa noite. Boa noite, Barreto, Alex, todos que estão com a gente. Estou, né? Uma Libertadores no qual nós somos protagonistas, né? Nossa hegemonia bem grande, assim, de 15 edições. Só três vezes nós não conquistamos o título, né? Bem dividido, assim, com o índice conquistando, tentando buscar o pentacampeonato, né? O Santos agora, que acabou de jogar, pegando uma equipe tradicionalíssima, que é o Colo-Colo. Inclusive, um desses três que o Brasil não ganhou, um desses títulos é do Colo-Colo. Fazendo uma campanha surpreendente até aqui, o Santos teve um ano muito conturbado, né? Foi rebaixado no Brasileiro, como o Moreno acabou de falar recentemente agora na transmissão. Consegue um bom resultado, a goleou na primeira rodada, pegando o adversário mais fraco, vence o Colo-Colo agora, né? O Corinthians não fez um bom jogo contra o Boca Juniors, acabou não conseguindo a vitória, empatou em 0 a 0, assim como a Ferroviária desempenharam muito mal. Mas o gol de Corinthians se recuperou, pegou uma equipe da Venezuela, uma equipe chamada Adfem. É um projeto que tem lá na Venezuela para desenvolvimento do futebol feminino. Enfim, goleou 8 a 0 e amanhã tem a Ferroviária tentando ir buscando também essa classificação, buscando melhorar na competição, Barreto. É, no futebol feminino, essa distância para países como Bolívia, Venezuela, ainda está bem marcante, né? E o Paraguai também, né? O Paraguai também me enganou. O Paraguai tem o Libertar, a Olímpia, assim, fica naquela zona intermediária, mas realmente Bolívia, Venezuela, a gente está muito assim. E aí, Alex, tudo tranquilo? Tudo certo, graças a Deus. Estamos juntos de novo, né? Fomos aqui ontem. Ontem, nossa senhora, agenda cheia de campeonato brasileiro, né? Quase não cabia no Paraguai. É, ontem. Boa noite, Ramon, prazer estar aqui com o Ramonzito. Rapaz, nós começamos lá juntos. Começamos juntos, na verdade. Peguei o Ramonzinho subindo no Inter. É mesmo? Dá pra cascudo. E depois fomos campeões no Corinthians também. Mandava buscar água, hein? Mandava. Mandava, né? Mas, pro Alex, você tem que buscar, né? Tem que buscar, né? Isso aí faz parte. É assim, ontem foi uma loucura, né? Daqueles jogos todos e aquela tensão toda que a gente pode colocar, mas não tem como começar o programa também sem dar o destaque pro nosso sexto título do futsal. Pô, perfeito. Eu que vivi futsal, futsal que me formou até os 16 anos, cara. E o que forma tantos atletas pra essas seleções, nossa, ao longo desse tempo. O nosso futebol realmente foi um título expressivo, assim, se for ver, nessa geração, da maneira que eles foram pra essa competição. Você sabe que a minha coluna do Jornal Globo hoje era sobre futsal. sobre a minha relação com o futsal jogando lá no nível que eu joguei, né? Enfim, que não deu no nível de vocês. Mas, enfim, o que eu tentava dizer ali é que, assim, no Brasil, muita, muita gente que gosta de futebol tem uma passagem pelo futsal nesse caminho, né? Ou, no meu tempo, pelo futebol de salão, que a gente ainda chamava da bola pesada. Então, assim, ou você praticou na infância, é a turma do seu bairro, ou você treinava na escolinha pensando em um dia jogar futebol. E o futsal acaba incorporado às memórias que você tem. E aí eu acho que é de tudo, né? A formação esportiva de muita gente aqui no Brasil passa pelo futsal. E isso tá acontecendo cada vez com mais mulheres também. Sim. O que é legal. O Brasil tem uma presença importante também no futsal feminino, né? Então, assim, nem, claro, nem todo mundo segue a vida no futsal, mas ele fica lá na nossa memória, nos nossos anos de formação. Seja como jogador, como torcedor, como, enfim. A iniciação esportiva sua passa no futsal, porque todo colégio praticamente tem uma quadra, não tem como ter um campo, né? Eu queria falar exatamente isso. Você falou de lembrança, de memórias, né? Eu, assim, a minha formação acadêmica se passa muito pelo futsal. Por quê? Porque eu jogava pelo time da escola e ganhava a bolsa pra estudar no colégio particular e estudava de graça. Então, assim, como é que o futsal mexe? Além da minha formação como atleta, exatamente. Um atleta com pessoas. Eu só saio perguntando aqui no estúdio. A gente sai pra rua, alguém vai ter uma historinha de futsal pra contar. Se for ver, sabe o que é um negócio? É lógico que é um exemplo. Eu fui formado numa... Eu sei, eu fui num colégio particular, como tem outros tantos projetos e outra. Tem o Campeonato Brasileiro Escolar. Ele é gigantesco, cara, assim, né? Depois que eu passei ali pelo Corinthians pra categoria de base, deu pra conhecer o pessoal ali do colégio, que era parceiro nosso ali do Colégio Amorim. E o nível esportivo é impressionante, cara, assim, de investimento. E eu, a minha cidade hoje não tem, sei lá, 3.500 habitantes. E era competição o tempo todo que se tinha. E o que se formou, atleta e que se forma, o futebol, ele só alimenta praticamente o futebol. O futebol não sustenta esse futsal. Sim. Porque, às vezes, o dono é um município. Às vezes, é um treinador que tá aqui hoje e não tá lá amanhã. Mas é algo que poderia realmente ter um tipo de projeto, eu não sei, que esse mecanismo de solidariedade que existe, pro futsal ele não tem. Pra o tanto que ele acaba participando de forma impactante. E eu conto as histórias do campeonato que tinha na minha cidade, né? Era na época da exposição agropecuária, que era a principal festa. Então, a gente ia pro campeonato primeiro e depois pra exposição, né? Muito frio, em julho, né? E mobilizava a cidade e tal. E hoje, você vê cidades que se mobilizaram em torno do futsal profissional, né? Tanto que, em final de ano, esses... Carlos Barbosa, Sorocaba, né? Sim. Quantas cidades se mobilizam, né? No final de ano, da época que eu era atleta, eu fazia meus jogos, exemplos beneficentes, eu fazia sempre no futsal da cidade. Daí, lotava o ginásio de esporte. É por isso que tem matéria humana pra revelar tanto jogador bom na seleção brasileira. O melhor de todos hoje é esse aí, ó. Ah, com certeza. Impressionante. Pelo amor de Deus. A seleção fez uma grande competição. O jogo contra a Ucrânia, que eu acho que eles jogaram um pouco menos, no sentido geral, mas fez uma grande... Deu pra perceber, Ramon, a gente participou de projeto vencedor, o quão... Eles estavam imbuídos naquilo ali, todo mundo ali, o mundo que eles atingiram. É diferente, né? E eu fiquei muito nervoso vendo esse jogo, imagino que vocês também. Mas a seleção parecia no controle o tempo todo. Contra a Ucrânia, quando o Brasil tomou o primeiro gol, especialmente, parece que sentiu demais, né? E no contrário, o contrário, né? Contra a Ucrânia, parece que não tinha controle. Exatamente. E quando sofri o gol... A Ucrânia atrapalhou demais, cara. E quando sofri o gol, se abatia. Aí, o Brasil tomou um gol faltando dois minutos pra acabar, né? E estourado em falta. Estourado em falta. Então, perigo. Aqueles dois minutos finais ali eram de terror e pânico. E aquela possibilidade, além da grande defesa do Willian, teve aquela possibilidade de dar mão no último segundo. Puxa, a vida que se dá a mão, seria um tiro livre direto. Eu fiquei com a pena deles naquela hora. E outra coisa, se for ver o futsal, que os canais Esporte TV passam, é muito divulgado. O pessoal consegue muito hoje fazer os profissionais fazerem suas carreiras. Tem muitos atletas do Brasil fora do país sendo protagonistas. E o Rafa Santos comemorando ali aponta pra um aspecto que a gente tem que valorizar muito. Como a seleção brasileira precisou administrar lesões de jogadores muito importantes ao longo do torneio. O Pito hoje jogou pouco. E jogou ainda, mas sem estar na condição. Toda hora levava a mão à coxa. Ferrão faz o gol e cai, né? Botando a mão na coxa também. Sentiu na hora do gol. Caiu o gol da Argentina. Com o goleiro em linha. O Willian quase toca na bola, né? O Willian faz o defesa. Desvia ali, acho que no Diego, né? O Diego faz uma cara de desilusão ali. O Marcelo, que praticamente não conseguiu jogar, né? Bom, e o Willian, por toda a justiça, foi eleito o melhor goleiro da Coríntia. Que espetáculo, gente. Parabéns pra vocês aí, cara. Verdade. Vamos com o Guilherme Pereira, que acompanhou, né? Semifinal e final in loco e traz as informações lá do Uzbequistão pra gente. Fala, Gui. Alô, amigos. Tudo bem? Um grande abraço a todos. Neste domingo, a seleção brasileira de futsal se tornou hexacampeã mundial da modalidade. E esse título é ainda mais especial porque foi conquistado pra cima da Argentina aqui no Uzbequistão, num jogaço cheio de emoções. O Brasil começou muito melhor e logo no início da partida, Rafa Santos cobrou a falta e Ferrão completou abrindo o placar pra seleção brasileira. Pouco tempo depois, Valério chutou, o goleiro rebateu, a bola bateu no Rafa Santos que tava ali só esperando o rebote pra fazer 2x0 pro Brasil. A partir daí, a seleção teve que suportar a pressão da Argentina e pra isso o Brasil contou com uma atuação épica do goleiro William, que fez muitas e muitas defesas ao longo de toda a partida, algumas de extrema dificuldade. A Argentina só conseguiu fazer um gol quando faltavam dois minutos para o fim do jogo. E mesmo no lance do gol da Argentina, o William ainda fez uma defesa. Depois a pressão foi total da Argentina e o William mais uma vez salvou o Brasil, garantindo assim o sexto título mundial do Brasil no futsal. Das 10 Copas do Mundo organizadas pela FIFA ao longo da história, o Brasil ganhou 6. O Brasil é de fato o país do futsal que está de volta ao topo. Pra terminar, vamos escutar alguns dos personagens que conquistaram esse título super importante para o nosso esporte. Cara, a gente é campeão do mundo. Putz, cara, todo mundo sonhou aqui. Tem jogador que eu fui campeão sul-americano do Sub-20 junto, o Lino, o Arthur. Hoje a gente é campeão do mundo, cara, alguns anos atrás. Pô, só agradecer esse grupo maravilhoso, cara. A gente merecia muito, pô. Passou por momentos difíceis aí da seleção. E faltava muita estrutura pra gente. Hoje a gente tem e o resultado tá aí, cara. Tá aí. O que a gente tem de atleta de alto nível em todos os esportes, cara, a gente precisa só de estrutura, cara. De estrutura. Hoje foi mostrado, cara. Foi mostrado que a gente é muito bom, cara. E a gente é o melhor do mundo de novo. Felicidade imensa. A gente sonha tanto por isso, por representar o Brasil. Não tem preço. Isso não tem preço. Acho que esse grupo, o Brasil, que apoiou nós em toda essa Copa, tá de parabéns. Mas o Brasil tá de novo onde sempre mereceu estar, que é campeão do mundo. Tá aí. O Ferrão e nós vimos ali o Diego levantando a taça. Capitão do Brasil foi eleito também o melhor jogador da competição. Por dança. E o artilheiro. Ah, sim. Tudo o Brasil. O artilheiro foi o Marcelo. Barba o cabelo e bigode. E aí também você vê, né, como é que às vezes os jogadores assumem a responsabilidade. O Marcel vinha muito bem, não fez gols, nem na semifinal, nem na final. O Diego talvez tenha tido uma competição mais irregular. Quando chega a semifinal, que a coisa aperta. Porque Pito, acabou o Marcelo, eles vindo de repente melhor, né? E aí o Diego resolve a semifinal. Mas o Diego só vem minutagem. Eu acho que até o cara que mais jogou. Ah, provavelmente. Sim. É sempre aquele cara da instabilidade. Mas a formação de um time vencedor tem disso. O protagonismo, ele se... Exato. Ele acaba se dividindo ali. Dilui um pouco, né? São três, quatro ali protagonistas. É porque muito talento onde tem. Uma pena ter perdido. O Brasil volta realmente nesse sentido. O Pito foi escolhido o melhor do mundo. Mas já tem Ferrão em três vezes o melhor do mundo. E entre outros jogadores, estão sempre brigando. Então, tá na mais alta prateleira. A competição de seleções, que é igual a Copa do Mundo, que seja de futebol, é aquele momento. E pra esse momento aí, o trabalho do Marquinhos com a sua comissão foi espetacular. Bom, e é legal ver os jogadores agradecendo por terem tido estrutura, né? É, eu falar sobre isso. O CBF andou virando meio as costas pro futsal. Ainda merece um puxãozinho de orelha por ter dado o uniforme antigo. Merece. Merece. Poxa, o time é campeão mundial. Vamos dar o uniforme atual, gente. Né? Será que não tem? E o Dandão chegou a falar na transmissão da Globo que não jogava com o uniforme da Não jogava. Não, não, não. Não faz sentido pra mim, né? É a primeira competição em que a seleção tá usando o uniforme do futebol. Só que tá usando a versão anterior. Exato. Antes era outro material esportivo, né? Outro patrocinador, enfim. Será que é tão caro pra poder... Não acredito, né? É o que você vê, né? Não acredito. É simples. O puxão de orelha, ele é válido? Porque CBF do céu, cara. Isso aí é cria daquilo que vocês usam. Claro. Né? Pra tudo que envolve no futebol. Não é só na seleção brasileira, cara. No nosso próximo assunto aqui, que é a seleção brasileira, foi fazer lá uma lista, você vai ver quanta gente veio daí. Veio do futsal, na base, passou por aí, né? É só falta de interesse. De poder olhar pra uma... A gente tem dificuldade pra os esportes olímpicos que o futsal deve virar. Mas vamos registrar. Tá dando mais apoio, tá dando mais estrutura e ser reconhecido pelo treinador e pelos jogadores. Então, aí, ponto positivo. A importância que eu comecei a falar era exatamente sobre essa fala do William, né? A gente tem pé de obra, a gente tem mão de obra pra fazer, seja no esporte que for. Só precisa que o trabalho seja bem feito, a oportunidade seja dada, a estrutura, o investimento seja correto, pra que dê esses atletas a condição e desempenhar o seu melhor. E hoje a gente viu aí na seleção, somos hexas, no futsal, hexa, no futebol de areia, né? E agora que vem futebol de campo. Opa! Só falta no campo. Vamos completar esses pisos aí. Aliás, vamos aproveitar pra falar da seleção brasileira.